Petista indo na casa de Bolsominion a partir de 2023 Então né cara, só queria te dizer que tu tava certo mesmo amigo, tu tava certo, eu votei no presidente errado Ih rapaz, foi mesmo hein, faz o L agora hein, faz o L É, o preço do gás aumentou mais de 60 reais É só fazer o L amigão E a picanha tá mais de 300 reais o quilo amigo Bem feito viu, faz o L agora ó, faz muito L aí ó E o salário mínimo também baixou, tá menos de mil reais, 998 só Manda ali pra comprar um fardo de arroz e a picanha e o feijão que acabou o salário Faz o L, pronto, tá resolvido Me ajuda amigo É só fazer o L amigão Tchau 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 Tchau